Postos Podemais, Ulisses 15, o podcast que está levando até você pessoas comprometidas com a mudança em Postos de Caldas. Hoje a gente tem aqui a Cris Tomé. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Então, Cris, fala pra gente aí um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Cris? Eu sou a Cris Tomé, moro em Postos há muitos anos. Já sou de Andradas, sou nascida em Andradas, mas vim pra Postos muito nova. Entre idas e vindas, estou aqui há mais de 10 anos, antes disso também. Eu sou da Causa Animal, estou engajada na Causa Animal há mais de 12 anos, de 12 anos aqui em Postos. Antes eram em Andradas. Eu resolvi me candidatar. Você trabalha com o quê? Eu trabalho, eu tenho um pet hotel em casa, que eu decidi fazer primeiro porque eu tinha os meus resgatados e depois havia a necessidade das pessoas deixarem no final de semana, serem bem cuidados, tudo. Então, eu comecei a fazer também. E mais também pelos resgates. A gente faz resgate, às vezes deixa em casa também, porque está muito super lotado. E Uber, né? É, eu trabalho com Uber também nas horas vagas, porque a gente precisa manter a ração dos animais também. Muito bem. Agora na Câmara, como vereadora, como você pretende trabalhar lá? Qual é o foco do seu trabalho? A princípio, a minha paixão é pelos animais meus, as charretes também. A gente tem que dar um jeito nisso, já está bem engajado nisso, mas não resolveu ainda. Mas vamos resolver se Deus quiser. Com o tempo, tudo, a gente chega lá. Eu tenho um projeto para fazer uma UPA em Postos. Isso já é um projeto do Ulisses também, graças a Deus. Por isso que eu estou do lado dele. É um dos grandes motivos. A gente tem um projeto para melhorar o canil. Inclusive, eu quero aproveitar para falar aqui que os animais do canil, a maior parte, deve ser 90% das pessoas de postos, não sabem que os animais de lá estão para adoção. E todos os animais de lá estão para adoção. Tem uns que entram lá e passam a vida inteira lá, coitadinhos. E não é muito divulgado. Então, eu quero divulgar o que eles estão para adoção. Queremos melhorar isso. O CCZ, várias coisas na área animal. Quero incluir também, tem que ter mudanças em creches, porque as mães trabalham até 7 horas da noite. O comércio tem comércio, tem época que vai até 9 horas da noite. E a creche fecha 5 horas. Então, fica bem inviável para as mães trabalharem e deixarem os filhos. Então, tem que ter pelo menos dois turnos. Acredito que algumas até tem a parte da manhã e a tarde, então teria que ter três turnos. Então, a prefeitura teria que mudar isso, disponibilizar uma verba maior para isso, que é uma coisa muito importante. As mães têm que trabalhar. Muito bem. Cris, o Ulisses, você já foi citando algumas coisas aí. Como que você enxerga essa caminhada com ele? Eu enxergo o Ulisses, uma pessoa extremamente preparada, perfeitamente preparada, para várias causas, para várias áreas. A causa animal é o princípio, a causa dos moradores de rua que eu citei, a gente já conversou também sobre as creches, várias outras causas. Você acha que ele, como prefeito, você ali vai dar uma boa parceria? Eu acho que ele será uma mudança em Poços, uma mudança que está precisando mesmo. Não é só o foco que viram até hoje. A gente tem que lutar pelos nossos, quem mora em Poços, e não ficar só preocupado com, ah, turista, é lógico que eles trazem renda para a gente, tudo, trabalho, tudo. Mas não é só isso, gente. Tem que pensar em quem está aqui, nos nossos. Cris, então vamos aproveitar aí para você deixar a sua mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Eu sou a Cris Tomé, sou da causa animal, e vocês viram tudo o que eu disse aqui. Então pensem muito nisso, eu peço voto de confiança de vocês, tá? O que eu puder fazer dentro da Câmara, eu vou fazer, e vocês têm toda a liberdade do mundo para chegar em mim e pedir o que vocês precisarem. O que eu puder fazer, eu estarei fazendo. Meu número é 70520, estou com Ulisses 15. O que eu puder fazer, eu vou fazer.